Oi gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo super especial e antes de começar a falar do vídeo e explicar pra vocês o que é isso aqui, eu quero pedir pra você deixar aquele joinha pra me ajudar ativar o sininho aqui em cima, se inscrever no canal e seguir as minhas redes sociais que estão aqui na descrição gente, hoje é um dia muito especial pra mim, é o dia que minha loja tá fazendo dois anos isso mesmo, mês de maio, exatamente nessa data eu abri a Estilosinha Showroom, minha primeira loja física pra quem não assistiu o meu primeiro vídeo, também vou deixar aqui no card, aqui em cima mas quero fazer um resumo bem básico aqui, bem rápido, pra contar pra você que tá chegando agora e não me conhece ainda não sabe nada da minha história, caiu de paraquedas aqui no meu canal eu comecei gente, em Brasília, como sacoleira, trabalhava como funcionária pública, só que comissionada e eu saí desse emprego, fiquei lá trabalhando 4 anos, peguei o dinheiro que eu recebi e abri o meu próprio negócio trabalhando pra mim mesma como sacoleira eu andava em Brasília, dentro dos ônibus com a mala e atendia os meus clientes, ia até onde meus clientes estavam pra fazer as entregas que eu vendia, publicando na internet e isso em 2010 2010, 2011 e depois disso, comecei a vender biquíni lá em Brasília, vendi blazer, vendi relógio, vendi coisas da China até chegar nos biquínis e nos biquínis eu me dei muito bem quando eu tava no meu auge, vendendo super bem, fazendo biquíni por encomenda, todo mundo me indicando nas redes sociais meu marido passou no concurso e eu vim pro Pernambuco morar numa cidade com 14 mil habitantes, incluindo a zona rural, uma cidade pequenininha onde não rola tanto dinheiro como numa capital, como uma cidade maior e eu me vi em um novo desafio comecei a trabalhar na minha própria casa fiz um quartinho lá, aliás, peguei o guarda-roupa da minha filha virei o fundo dele, dividindo o quarto dela com a minha loja e lá eu comecei com uma arara, um espelho, uma mesinha, um computador, a minha loja virtual comecei a trabalhar com o nicho de roupas era época de frio, então eu peguei bastante roupa de frio comecei a vender pras minhas clientes de Brasília comecei a publicar nas redes sociais aqui da cidade que eu tô morando agora e começou a aparecer clientes com a demanda, eu resolvi abrir a minha primeira loja física que é a minha loja hoje gente, eu comecei com medo comecei sem dinheiro porque eu, no início eu tive que fazer um empréstimo pra abrir a loja mas até o dia que eu fui abrir eu ainda não tinha empréstimo eu fiz, foi depois da loja aberta então assim, eu comecei com duas araras que era uma que tava na minha casa e uma que eu mandei fazer um suporte pra biju, um suporte pra esmalte uma cadeira de manicure dois nichos Deus é tão maravilhoso, meninas que dentro da loja que eu aluguei já tinha esse balcão que eu já cansei de falar pra vocês que eu não gosto dele porque ele tem esse azulejo vermelhinho que eu acho que é um cara assim, meio de açougue e tinha também uma colmeia que hoje em dia eu mudei e quem não assistiu ainda, quem não viu ainda como era a minha loja tem dois vídeos aqui no canal que falam o primeiro foi meu primeiro vídeo que eu vou colocar aqui nos cards pra vocês assistirem e o segundo vídeo é mostrando aqui dentro da loja como é que é o tour pela loja vou deixar aqui também nos cards pra vocês assistirem depois então assim, gente, se eu tivesse mudado pra cá pra essa loja e não tivesse essa colmeia nesse balcão, não sei o que seria de mim porque eu abri com a coragem com medo e com a coragem tá, eu tinha poucas peças mais ou menos uma semana depois que eu abri eu não fiz inauguração, não fiz nada eu consegui fazer o empréstimo eu vendi meu carro e passei o dinheiro pro meu esposo e aí depois ele fez o empréstimo pra mim porque ele ficava com dinheiro, né e aí caiu esse empréstimo lá pra ele liberou esse empréstimo pra ele e ele fez o empréstimo pra mim eu pagando as prestações dois anos, né então eu terminei de pagar agora e foi com esse empréstimo que eu comecei minha loja que eu comprei os manequins que eu comprei mais mercadoria que eu fui investindo na loja e hoje minha loja tá assim, gente eu vou fazer o próximo vídeo vai ser mostrando como ela tá hoje que inclusive ela tá bem mudada depois do tour pela loja que eu fiz então eu não podia, gente deixar de agradecer de fazer esse bolinho simbólico aqui, ó eu fiz pretinho assim, gente porque a logo da minha loja é preta com prata então eu resolvi eu pedi pra mim ainda fazer esse bolo de última hora só pra deixar registrado aqui a minha gratidão a Deus a minha gratidão por esse momento, tá? porque quem abre loja eu vou dizer que são pessoas muito loucas porque no mundo de hoje, né quando a concorrente tá muito forte onde acontece cada dia uma coisa diferente os aumentos nas taxas de correio os correios fechados em época de pandemia essa pandemia que a gente não sabe nem como é que vai ficar depois, né as crises aí do país que vez ou outra tem uma crise forte e que atrapalha muito o nosso comércio e a gente tá aí firme e forte, né e eu sou uma dessas eu sou uma guerreira eu sou uma empreendedora eu acredito no meu sonho eu acredito que Deus não coloca no nosso coração um sonho impossível de acontecer e no meu coração Ele colocou a minha loja e hoje eu tô aqui pra agradecer por eu ter conseguido chegar até aqui porque dois anos de loja, gente muitas lojas em um ano fecham as portas e eu tô aqui mesmo numa cidade onde não rola dinheiro como rola numa cidade grande mas eu tô aqui firme e forte se Deus quiser esse ano vai ser um ano que eu já estou mais madura sabe, que eu já sei investir na minha loja nas coisas que eu já conheço meu público eu sei até onde eu posso ir então eu acredito que esse ano vai ser um ano mais valoroso, sabe essa pandemia aí também me ensinou algumas coisas eu acredito que pra vocês também, né ensinou a gente refletir mais ver o lado do outro, né se colocar mais no lugar do outro pensar que a gente não pode viver só o dia de hoje tem que pensar no dia de amanhã se preparar pro dia de amanhã né, guardar fazer uma reserva assim, a gente teve muitos ensinamentos eu aprendi muito com essa crise que a gente tá vivendo agora então eu quero somar todos esses conhecimentos toda a experiência que eu tive nesses dois anos e com certeza fazer mais dois, quatro, dez anos tenho certeza que melhores tá, hoje esse bolo é simplesmente uma forma de agradecer aos meus clientes aos meus colaboradores aos meus parceiros aqui da loja aos meus fornecedores esse momento que eu tô vivendo agora tá, pra mim é muito importante pode não ser pra quem tá assistindo agora mas pra mim, gente mesmo em época de pandemia mesmo com muitas pessoas com a loja fechada como eu também estou com a minha fechada pra mim é muito importante ter feito esse bolinho aqui sabe, pra dizer pra você se você tem o seu sonho acredita e pra dizer pra mim e pra Deus que eu sou muito grata tá, que eu sou muito grata gente sei lá, eu às vezes eu acredito que eu sou nem sou merecedora de tudo que Deus tem feito na minha vida então é por isso que eu tô aqui pra agradecer pra dizer que eu sou muito grata pela minha loja sabe, ela tá muito fofa gente, depois que eu fiz o primeiro tour pela loja eu já mudei muita coisa aqui já tô doida pra mostrar pra vocês já chegou meu móvel da vitrine já chegou o móvel do espelho que tava no chão já chegou a arara as duas araras aqui de trás então eu tô doida pra fazer o tour e mostrar pra vocês segunda-feira também tem um vídeo novo aqui no canal outro vídeo chegando a mercadorias e quero dizer também gente que vai rolar sorteio na sexta-feira eu vou eu vou fazer um sorteio pra quem deixar aqui embaixo um comentário eu quero participar tá e se esse vídeo alcançar pelo menos 100 curtidas eu vou fazer um sorteio com quem tiver aqui embaixo nos comentários quer participar do sorteio eu vou sortear duas a três seguidoras aqui do meu canal eu vou fazer esse sorteio como uma forma de agradecimento tá bom a vocês que me seguem as minhas clientes também lá do do instagram vou fazer um sorteio lá e um sorteio aqui então de repente se você quiser participar dos dois é só você lá no instagram curtir a minha página ser seguidor e marcar uma amiga se você quer participar aqui no youtube basta você deixar hashtag quero participar do sorteio curtir o vídeo tá que você já vai estar participando e no vídeo de sexta-feira eu vou fazer o sorteio tá na sexta-feira eu vou fazer o sorteio aqui no canal é as t-shirts estão lindas e é isso tá gente é antes de terminar o vídeo também quero agradecer ao meu esposo tá que também me ajudou muito aqui na loja sempre esteve me dando ideias ele me escuta ele já me ajudou investindo aqui na minha loja então quero te agradecer amor por você ter essa paciência comigo porque teve uma fase gente que eu dormia e acordava com o celular na mão ia pro banheiro com o celular na mão hoje eu sou assim mas menos e essa fase ele implicava muito comigo então acho que ele merece sim todo o meu agradecimento todo o meu reconhecimento eu reconheço amor que você foi uma peça fundamental aqui na minha loja e gente é isso tá quero deixar aqui um beijo pra você dizer pra você não desistir do seu sonho pra mim são dois anos né de muita luta de muita correria de muita dedicação e eu tenho certeza que vão ser muitos e muitos anos ainda e esse ano eu tenho certeza que vai ser bom sim mesmo com tudo que a gente passou a gente vai colher frutos bons sim parabéns a estilosinha showroom por esses dois anos e eu tô muito feliz viu gente fiquem com Deus até o próximo vídeo participa aqui do sorteio na sexta-feira vai ter o sorteio referente a esse vídeo tá então se quer participar deixa aqui embaixo hashtag eu quero participar do sorteio tá bom um beijo fiquem com Deus tchau tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau